Nesse sábado, dia 15, em todo o Brasil, nós estamos fazendo mais uma campanha de vacinação contra a paralisia infantil. Papais, avós, responsáveis pelas crianças de 6 meses a 4 anos, não deixem de levar a sua criança ao posto de saúde mais próximo da sua casa, com a carteirinha de vacinação, porque além de tomar as gotinhas contra a paralisia infantil, nós estaremos também colocando em dia se as vacinas estiverem atrasadas. Portanto, não deixe de comparecer, são mais de 100 mil postos espalhados em todo o Brasil, neste sábado, dia 15, nós vamos continuar a campanha por mais duas semanas, mas aí só nos postos centros de saúde, mas é importantíssimo que 12 milhões de crianças em todo o Brasil possam receber as gotinhas que previnem contra a paralisia infantil. Ah, mas já há muitos anos não tem caso aqui no Brasil, e é verdade, desde 94, 1994, aliás, desde 1990, nós não temos registros de casos, em 94, nós ganhamos o certificado de eliminação da paralisia infantil no nosso país. Mas, infelizmente, em nove outros países do mundo, ainda continuam acontecendo casos, e, portanto, nós temos o risco da reintrodução da paralisia infantil, da polimerite, no nosso país. Portanto, a única maneira de proteger as nossas crianças e a comunidade como um todo é, neste sábado, comparecendo a um posto de saúde para fazer a vacinação. Nós contamos com você!